E aí pessoal, tudo bem? Slap do zero, hein? Esse é meu método. Vou passar um lick pra vocês. Bem lento e depois bem rápido. É legal fazer lento, bem lento e é legal fazer bem rápido. Se você faz bem lento, você vai limpar o seu som. Isso é super importante. A limpeza, tipo isso, ó. É super importante a posição da mão. Quando você só usa o polegar e o indicador, você pode deixar a mão aberta, ó. Eu gosto assim, mas faça da maneira que você se sinta bem. E o Rá Menor, né? Que é a nota ligada, né? Então o exercício fica assim, lento, ó. O que é legal, o que é muito bacana é você fazer mais lento. Aí a coisa fica difícil, hein? O difícil é tocar lento, ó. Mantendo o groove, mantendo o swing, as notas. Dó, Ré, Dó, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó. Eu aconselho a vocês a estudarem bem lento. E quando você vai fazer rápido, fica bem lento, ó. Mais informações de Rápido Zero aqui embaixo.